Olá meus caros amigos e amigas seguidores aqui do canal Acelerac Sport Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Você talvez já tenha pensado em fazer um processo de importação Ou está pensando em fazer, mas tem medo Medo disso, dos erros E realmente, para você que está começando Essa imagem aqui é bem o caso É assustador, porque é um processo, não vou enganar ninguém, complexo E que se você cometer erros, sem dúvida, isso vai custar muito caro para você e para a sua empresa No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os 10 erros mais comuns dos importadores iniciantes E que você pode evitar Você gostaria de saber quais são esses erros e como evitá-los? Então fica nesse vídeo até o final Se você está chegando aqui agora e ainda não está inscrito nesse canal Gostaria muito que você se inscrevesse aqui E se inscreva, nós já temos mais de 9 mil seguidores nesse canal E eu gostaria que você fizesse parte Eu sou o professor em trader internacional Carlos Moura Nós temos um portal de cursos chamado AceleracSport.com Que você pode se especializar ainda mais Mas hoje eu vou entregar para vocês mais esse conteúdo gratuito Aqui você encontra mais de 670 vídeos voltados para a exportação e importação também Tá bom? Se inscreva no canal e fica nesse vídeo até o final Então vamos lá, pessoal Sem perder tempo, vamos direto ao ponto Você quer saber quais são os 10 erros mais comuns Das empresas e profissionais que começam no processo de importação Então o primeiro erro é você não ter fornecedores confiáveis e competitivos Confiáveis por quê? Porque se surge algum problema Ele vai te dar o suporte Ele vai estar junto com você do começo ao fim Para resolver os problemas que podem surgir nesse processo Que não é realmente muito simples Que é o processo de importação Então, primeiro, você precisa ter isso Fornecedores confiáveis e competitivos Que vão te dar preços e qualidade compatíveis com aquilo que você quer fazer Porque realmente, se você encontrar bons fornecedores Já é um primeiro grande passo para você realmente ganhar muito dinheiro Porque o processo de importação Ele te dá o mundo de oportunidades Mas você precisa escolher bem os fornecedores Então não ter fornecedores confiáveis Esse já é o primeiro erro Não vá com qualquer um Procure se certificar Segundo erro Muito comum É não obedecer as regras aduaneiras É o famoso jeitinho Eu posso garantir para vocês Que pensar em dar um jeitinho Em burlar as regras aduaneiras Brasileiras e internacionais Isso é um grande problema Porque o foco Dos órgãos reguladores Olha muito de perto o processo de importação Então, se você já começar Pensando que vai dar um jeitinho E vai enganar a receita federal Já começou mal Então, tem muita gente que acha que consegue Mas eu te digo que é um grande problema Não pense nisso Não faça isso O custo disso pode ser muito caro Terceiro erro Não está habilitado no Syscomex Que é o sistema que gerencia Então você precisa sim Ter um radar Muitos imaginam, né? Talvez possam contratar uma empresa Para fazer todo o processo Você, obviamente, tem que contratar diversas empresas Para poder fazer a gestão desse processo Mas você precisa ter a habilitação Que é o sistema radar Você precisa entrar e se habilitar Depois você pode, eventualmente, contratar uma empresa Para fazer essa gestão Como, por exemplo, a nossa empresa E vai facilitar a vida de vocês Mas você precisa ter o seu radar Você precisa estar habilitado A receita federal prevê isso Tá certo? Então esse é o terceiro erro Quarto erro Não planejar os custos da operação Porque muitas vezes O preço do produto Seja na China Seja na Índia Seja em qualquer lugar Você pode ter produtos competitivos Em qualquer lugar do mundo Mas você precisa calcular O preço do produto Quanto vai custar de transporte Quanto vai custar os impostos Quanto vai custar a armazenagem Quando chega E como você vai transportar Do porto ao aeroporto Ou da fronteira terrestre Até a sua loja Ou seu armazém Então toda essa logística Tem que ser calculada Para você saber se vale a pena Não é só o preço Você precisa avaliar todos esses fatores E pensar Ganhar tempo Sem fazer esse planejamento Esse prévio Pode trazer muito problema Tá certo? Esse é o quarto erro Vamos para o quinto Não conhecer o tratamento administrativo Da importação Tudo começa na classificação fiscal Então você precisa saber Por exemplo O NCM do produto Inclusive eu dei uma aula sobre isso aqui Procura no canal Tudo funciona em torno do NCM Tanto para as regras do país exportador Que lá internacionalmente chama-se HSC Que é o mesmo NCM aqui Tem um vídeo que eu falo sobre isso em detalhes Para quê? Para você saber quais são as regras Principalmente as regras Na importação Saber se tem por exemplo Órgãos anuentes Então se é um alimento Vai ter o Ministério da Agricultura Se é por exemplo Um cosmético Vai ter Anvisa Tá certo? Você precisa saber isso Para que você não importe um produto E fique preso na aduana É comum muitas vezes Ter leilões Na Receita Federal De mercadoria apreendida E por que acontece isso? Por esse erro Não se estuda O tratamento administrativo Por falta de Por exemplo Uma licença de importação Pré-embarque Que é um processo administrativo A mercadoria fica presa E depois você não consegue mais tirar E fica tão caro Depois de resolver o problema Que toda aquela economia Inicial Vira pó Vira fumaça Tá certo? Então você precisa saber isso daí Sexto erro pessoal Não conhecer A documentação necessária Para fazer o processo Aduaneiro de importação Todo país tem sua documentação Não tem grandes mudanças Você precisa ter uma fatura Você precisa eventualmente Ter uma licença de importação No processo administrativo Você já vai saber Boa parte disso daí Tá certo? As anuências E a documentação Que você precisa Mas é muito importante Por quê? Porque tem determinados documentos Que você precisa Que quem emite É o exportador E você precisa orientá-lo Porque senão Ele emite o documento Conforme ele acha Chega aqui e para E toda mercadoria Que para Aqui Vai trazer custos extras Para você E eventualmente Multa Esse é outro grande erro Sétimo erro Não conhecer o processo Tributário Da importação Então O primeiro passo É a nota fiscal De entrada Tá? Essa nota fiscal De entrada É você que tem que dar A entrada No seu estoque Então Você precisa saber Como emiti-la Para não começar Com o problema E eventualmente Os contadores Por não fazer Esse processo De importação Não tem Essa experiência Por isso é importante Muitas vezes Contar com um bom Despachante Para poder ter Orientação Nesse processo Aí Oitavo erro Não ter Um bom despachante De confiança E que seja Competente Alguém que tenha Realmente experiência Isso é muito importante Tá? Para todos os nossos Clientes Nós indicamos Os melhores profissionais Porque Muita gente se diz Ah, eu sei fazer Eu faço É barato Mas o barato Sempre sai caro Muito cuidado Porque depois Você Resolver os problemas É Um problema Maior Do que o problema Em si Não vá por esse caminho Nono erro Tá? Não ter um agente De cargas Confiável Tá certo? E que tenha Bom custo-benefício Então ele precisa Ter Ser barato Ou seja Ter um custo-benefício Que realmente Não fique caro Para você Mas que seja De confiança Por quê? Porque São N problemas Que podem acontecer Por exemplo Ele Entregar A mercadoria Num local Errado Isso pode acontecer O agente De cargas Tudo precisa Ter confiança E você Precisa De indicações E tudo mais Para não ter problema Porque essas empresas Mesmo as Internacionais Que estão no Brasil Tem as boas As mais ou menos E as ruins Precisa conhecer Tá certo? E aí pessoal Décimo É Erro É não planejar A logística Do porto Aeroporto Ou fronteira Terrestre Até a sua loja Ou seu armazém Que é a logística Nacional Se você não tem Isso bem planejado Vai custar caro A armazenagem No porto No aeroporto Ou na fronteira Terrestre Muito cuidado Porque Talvez a imaginação Dos iniciantes É que Fica lá uns dias Até que eu decida Os custos De armazenagem Nas Aduanas São caríssimos E Você Não ter tudo isso Definido antes Pode te Trazer Prejuízo Muito grande Tá certo? E aí você talvez Me pergunte Poxa E como é que eu faço Para resolver tudo isso Se eu estou começando Contrate Uma empresa Que você possa Confiar E que tenha Experiência Em toda essa gestão Nossa empresa Atua mais De Trinta anos No comércio exterior E pode te dar Toda essa consultoria Se você quiser Nossa ajuda Entre em contato Nosso Através do E-mail Contato Arroba Celerexport .com Nós tanto fazemos O processo De sourcing Desenvolvimento De fornecedores Como dominamos E temos Uma ampla rede De parceiros Para te ajudar Em todos esses pontos É assim que você Vai minimizar Esses erros Tá certo? E depois que você Tiver a experiência Certamente Você vai poder fazer Com a sua equipe Própria De uma forma Mais facilitada E com segurança Tá bom? Então eu vou ficando Por aqui Espero que você Tenha gostado Se você gostou Dá teu like Compartilhe esse vídeo Com muita gente Nos teus grupos De whatsapp Tá certo? E faça O comércio seguro Que é a melhor forma Para que você Garanta O teu lucro Sem dor de cabeça Eu vou ficando por aqui Encontro vocês Na próxima semana Manda um abraço Sucesso a todos Tchau, tchau